A CIDADE NO BRASIL A Procura de Paz Você já parou pra pensar? Quando tudo isso pode ter começado? Seja bem-vindo, meu amigo. Quero justiça. Já acabei com ela. Agora eu quero ir. Você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Alguns livros podem mudar uma vida. Outros, o que vem depois dela. Fica bem, doutor. Você pode ser muito útil aqui pra nós. Inspirado no livro dos espíritos de Allan Kardec. O filme dos espíritos. 7 de outubro nos cinemas. É o filme dos espíritos. Música Música